Quando o assunto é endividamento, boa parte da população conhece bem o problema ainda mais nesse período de pandemia que atrapalhou a vida financeira de muita gente Somente em São Luís, de acordo com pesquisa da Federação do Comércio de cada 10 consumidores, 8 estão em situação de endividamento Para quem tiver condições de quitar débitos e sair do vermelho o programa Dívida Zero, promovido pelo Procon Maranhão oferece oportunidade de negociação com algumas empresas Fornecedoras de serviços como água e energia, por exemplo O atendimento acontece de segunda a sábado, das 9 às 6 da tarde no Viva do Shopping da Ilha, em São Luís Sete em cada dez famílias do nosso estado estão endividadas e só aqui em São Luís, mais de 290 mil famílias estão endividadas Então o programa vem justamente para ajudar a vida financeira desse consumidor maranhense que está precisando sair do vermelho e limpar seu nome e o consumidor que tem dívida, ele pode vir aqui no Dívida Zero às 18 e o Dívida Zero vem para ajudar essas famílias que estão super endividadas aqui no nosso estado a saírem do vermelho e a limparem seu nome